Mas a Silva é levada para o hospital às pressas, foto mostra tudo e deixa fãs preocupados. A jovem atriz mais a Silva enfrentou um momento difícil e compartilhou tudo com os fãs, deixando todos preocupados. Mas ela procurou amenizar a situação mostrando que o pior já havia passado e que agora era só continuar se cuidando conforme as orientações do médico. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Na noite desta última segunda-feira, 23, mais usou as redes sociais para revelar aos seus seguidores que acabou machucando o olho. Mas ela mesma brincou com a situação e disse que foi um cisco em seu olho. Como o cisco acabou ficando preso na pálpebra, foi preciso ir ao pronto-socorro e um profissional da área de saúde retirar de forma adequada. Mano, vocês lembram quando eu arranhei a córnea em janeiro? Entrou bagulho de novo no meu olho e ficou preso na parte de cima da pálpebra, contou a atriz do SBT, que agora comanda um programa na emissora de Silvio Santos. Mas a tentou acalmar os fãs explicando que já havia consultado. Sido atendida no hospital e o oftalmologista já havia retirado o cisco. Só que seria preciso ficar com o curativo no olho por um tempo. A atriz e apresentadora ainda comemorou o fato de não precisar ficar passando pomada dentro do olho. O que para ela já era um grande alívio. Recentemente, ela surpreendeu os fãs ao revelar nas redes sociais que estava cansada de não conseguir organizar sua vida e que não estava tendo tempo para nada. Goiás News Notícias. Deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no YouTube, para que possamos produzir novos conteúdos. A jovem contou que precisa ir ao dentista, ginecologista, dermatologista, nutricionista. Só que as coisas estão acontecendo de um jeito que ela nunca encontra um tempo para fazer o que gostaria. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.